Sabe o que as novinhas quer? Bota a mão no joelhinho Essa é o que lancei Sabe por que novinha? Tudo começou no Santamaro 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 Ô mulher tu tá tarada Santana vem mandar Eu já te dão, é equipe, eu gosto de sentar Eu vou sentando, eu vou sentando, eu vou sentando Vou sentando, eu vou sentando sem parar Sentando, 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 sentando sem parar Eu sento, sento, sento sento, sento de verhar Eu sinto, eu sinto, eu sinto Com o GG magnífico, é só coro faz gostosa Eu te escoro, eu te escoro Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Aproveita, vem por cima 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 Vem sentando, vem parar Sentando, sentando, sentando Sentando, sentando, sentando Sem parar Eu já te falei, enfim, eu gosto de sentar Eu vou sentando, eu vou sentando Eu vou sentando, eu vou sentando Eu vou sentando, vou sentando, vou sentando Sem parar Sentando, sentando, sentando Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento devagar